FALANDO EM SUJA O BOCA SUJA, PAULINGOGÓ! Meg Maçaneta, a diarista mais gostosinha e mais um 71 da Baixada Fluminense. Que parada é essa aí? Tá vendo não? Tô aguando aqui uma plantação de cueca. Pergunta eu, hein? Quem te viu, quem te vê, hein, Meg? Lavando cueca de patrão, hein? Tu me respeita, pouca coisa. Olha bem pra minha cara. Vê se eu sou mulher de estar lavando cueca de macho. Eu não lavo nem minhas calcinhas e vou estar lavando cueca de macho. Eu também não. Eu também não. Inclusive, arrumei a maior confusão com o dono da lavandeirinha onde eu boto minhas cueca pra lá. Mentira, me conta. Arrumei. Fui um merdelê do caçarolê. Sabe por quê? Quando eu levei minhas cueca pra lá, eu botei um bilhete escrevido assim, ó, por favor, usar sabão pra lavar minhas cueca. Ai, que arrogância. Ele fez o quê? Ele botou outro papelzinho escrevido. Por favor, usar papel higiênico quando for limpar o franzitinho. Ai, só que bom. Agora, presta atenção pra eu parar com você. Presta atenção. Vamos parar de conversa fiada. A gente já tá aqui perdendo tempo à toa. Vamos ao que interessa. Pode ir tirando esses panos de bunda daqui, tá? Ih, que negócio de pano de bunda, meu filho. Faz muito tempo que eu não baço uma cueca. Nem pegue cueca. Não vai ser agora que eu botei isso. Pegue? Não tem as cuecas. Eu hoje tô mais apertadinha do que sunga de boi na praia de panela. Onde é que... As cuecas estão aqui. O quê? Ai, meu Deus, tá tudo aqui. Limpinha, né? Deve estar com cheirinho de rosa. Você falou que tá com cheiro de quê? De rosa? De rosa. Agora que eu se liguei por que eles colocam extrume nas roseiras. Agora, vem cá. Que parada é essa aí no meu local de trabalho? O que é isso aí? Isso aqui é o seguinte. Tá aqui porque eu vou fazer um leilão pra arrecadar dinheiro pra associação. Gente! Que ideia péssima. Eu vou te falar a coisa. Eu amo ser pobre. Eu gosto. Eu tenho pobreza de mim no meu ranço. Mas eu vou te dizer, tu ganhou pra mim. Uma assaralhada de palmas pra ela. Obrigada. Mas olha aqui, meu amor. Essas cuecas aqui, elas são usadas, mas são de pessoas importantes, famosas. Quer saber? Eu quero. Olha aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, olha como é grande. Hum, era do Janequine. Meu amigo Jane. Hein, Caio Castro? Eita! Hum, maravilhosa. Silvinho Guindani. Agora, a melhor de todas... Qual é? Essa aqui é do meu amado Manfrini. Peraí que tá tendo algum engano aí, ó. Ô, dona Carlota. Peraí, peraí. Sai daí, sai daí, sai daí. Por quê? É cheiroso aqui, tá bom? Essa aqui, essa aqui é do Silvinho Guindani. Como é que tu sabe? Por causa da marca da nicotina. Meu Deus. Você entende de leilão? Se eu entendo de leilão? Dona Carlota, por favor, por gentileza. Olha só, uma vez me pediram pra poder salvar uns boi de um fazendeiro. Lá em Minas Gerais, amigo do Nelson da Capitinga, que é meu fechamento, né? Esses boi estavam todos doentes. Aí eu falei pra ele que pra curar os boi, eu tinha que fazer um ritual pra poder resolver o problema. Vem cá, que tipo de ritual? Ó, um ritual maravilhoso. Era o seguinte, ele chegou lá, esse fazendeiro chegou lá com uma loura gostosa pra caramba. Aí eu já dei umas caneadas de cima pra baixo, já recalculei os códigos de barra. Tandinho que eu dou uma sacada na hora assim, né? Aí eu falei pro fazendeiro, ele tava meio desconfiado, né? Aí eu falei, olha, pra poder curar os teus boi, eu vou ter que ficar dentro de um quarto escuro com uma loura gostosa. Aí ele ficou mais desconfiado que mendigo quando encontra personal trainer, né? Meu Deus do céu. Ficou bem bolado. Ficou bem bolado. Aí, aí eu, aí eu cheguei pra ele, eu cheguei pra ele. Não, vai ter que fazer desse jeito, senão não vai dar certo. Eu exijo, exigência, né? Aí eu entrei lá, ele topou. Não teve jeito, eu entrei no quarto escuro lá com a loura gostosa, né? Ele ficou lá fora. Aí eu falei assim, tem que passar a mão no joelho pra salvar o boi vermelho. Uh, e aí, 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 aí? Tem que passar a mão na canela pra salvar a vaca amarela. Ai, meu Deus. E aí? Aí eu falei, tem que passar a mão nas virilhas pra salvar a novilha. Ai, aí, e aí? Fala logo. Aí ele gritou lá de fora, a vaca preta e o boi zebu pode deixar morrer. Ai, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Só um instantinho, só um instantinho, deixa eu limpar aqui, deixa eu limpar aqui. Falou merda. Que isso? Meu, hein, pelo amor de Deus. Ó, tá combinado então, viu? Eu tô de acordo com o senhor, o senhor pode fazer o leilão, enquanto eu ocupo meu cargo de presidenta. Olha aqui, o gogó já está comprometido, né, com o bico que eu arranjei pra ele com meu patrão. Eu tô? Tá, tá sim, com esse bico que meu patrão é muito rico, gente. Esse homem é tão rico, tão rico, mas tão rico e gosta de processar, hein? Ele é tão rico que ele não solta peida, ele solta pix. Alguém te chamou na conversa? Você está chegando agora no programa, já tá causando confusão pro meu lado? Ih, dando coiol, coiol. Pelo amor de Deus, eu, hein? Fabiana Carla, o que que é isso? Fechou de merda. Me chamaram o que quiseram. Minha vida já é complicada aqui dentro, fica complicando mais ainda. Fala o seguinte, fala o seguinte, dona Carlota, então, olha só. Pra poder resolver esse problema aí, vamos fazer o leilão online, que aí a gente já faz tudo numa vezada só e ainda garante o semínio. Tá combinado, adoro, tá combinado então. Aí, eu fico nervosa que falo em leilão, sabe? Eu lembro assim, ó. Dole uma! Ui! Dole duas! É, dole duas! Dole quando quiser! É! Não pode se engajar. Sacanagem vermelha! Ela luta a doze de araca aí. Eu aposto que ela não... Porque esse cara não tem nem cinturão. E se ele tiver, ela já tirou há muito tempo, né? Que isso? Sei que tu me entende, né, parceiro? E aí, rapaziada? Tudo na mais... Biricotico, camarada que mais entende de baixada fluminense. Só digo uma coisa. Não digo nada. Falou pouco, mas falou merda. Pô, como você? Não, mas eu sei das coisas... Aliás, não é fuxico de biricotico, não. Outro dia, eu vi a dona Meg passando aí na frente agarrada no armário. Ai, tá vendo aí, Gogo? Tá vendo como é que é fofoca? Ela não tá saindo com o lutador de boxe, ela tá carregando os móveis. Ai, minha Nossa Senhora do Chuveiro, me dá resistência, pelo amor de Deus. Ô, manteiguinha, o armário é o lutador de boxe, entendeu, parceiro? Pô, o cara que toma porrada e ele que perde a inocência da cabeça. Se pelo menos eu conhecesse algum lutador que me ensinasse a dar uns golpes, assim, sabe? Aí eu ia poder impressionar a Meg. Já achou? Por quê? Aqui? Fique tranquilo, pequeno gafanhoto chifrudo. Não tem nem altura pra isso, tu sabe. Me deixa o porquê. Que que é? Você nem conhece. Eu sou mestre em luta, Gogo. Luta? Quem sabe lutar, rapaz? Você deve lutar pra poder não perder o fígado, isso. Sim, para com isso. Eu sei sim, treinei muito, ó. E não me lembro de ter perdido nenhuma luta. Ganhou todas? Não, apanhei tanto que perdi a memória. Não, mas sério, agora falando sério. Olha só, ô, manteiguinha. Eu vou te ensinar todos os ensinamentos que eu sei. Ah, é? É claro. Oh, eu acredito no amor. Primeiro ensinamento. Tadam! Um verdadeiro lutador tem que saber descarregar a energia. É por isso que você vai descarregar as garrafas de energético lá do caminhão. Vambora. Vambora. Ele já falou de mim. Aqui, ó. Vambora. 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 Aqui, olha só. Tu tá tirando onda de patrão? Tu tá atrasado de novo. Ah, me deixe, rapaz. Eu acho que nada. Você tava levando um fora, rapaz. Minha negra ficou retada porque apareceu uma barata lá na casa dela. Aí ela olhou pra mim, né? Pegou um esteticido, olhou pra mim e disse... Isso é bom pra barata? Aí eu olhei pra ela e falei... Não, né? Isso é ruim. Elas morrem. Ah, não, não. Pera aí. Pera aí. Sai, sai. Não é engraçado, não. Não é engraçado, não. Sai, sai, sai. Pô, eles fizeram o quê? Ah, seu popô, eu tô achando que isso aí dá um processo. Eu, se fosse o senhor, vim aqui pessoalmente. Se o senhor quiser, eu posso dar até o endereço da central aqui pro senhor. É, eu mando pelo WhatsApp. Tá? Eu mando pelo zap pro senhor. Tá bom? Beijo. Que que é isso? Oi. Aqui, aqui. Aqui foi o gogó que pediu pra ajudar no leilão de cuecas. Aí eu fui ver na internet que precisa anunciar, né? Pra dar uma divulgada e tal. Então, fiz esse cartaz aqui, ó. Tá massa, não tá, minha tia? Pra isso... Primeiro, se compreenda que eu não sou a sua tia. Tá me entendendo? Segundo, que palhaçada é essa aqui dentro? Eu quero lá ajudar leilão de cueca. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Não dá certo esse personagem desse menino perto de mim, que toda vez que eu fico perto dele, eu fico falando, parecendo que eu tô falando igual a tia Mar. Ó, gente, eu vou lhe dizer um negócio, tá? Eu vou escrever aqui um negócio, porque eu não vou acatar isso, não. Eu quero mais destruir essa central. Então, tu vai agora se compreenda e vá pro meio da rua fazer o protesto. Tá me entendendo? Contra este absurdo. Que eu não sou a favor disso. Vá, se pique, se pique. Menina, achei que era Ivete Sangalo aqui perto de mim. Abaixo as cuecas? Adoro, abaixo muito. Se compreenda, dona Carlota, vá que isso aqui foi arte de minha tia Maggie. Eu não tenho nada contra cuecas. Muito pelo contrário, eu uso cueca todo dia. Não. Tenho até 12. 12? Peraí, deixa eu ver se eu contei direito. É janeiro, fevereiro, março, abril... Tá bom, tá bom. Agora me diz, vocês sabem onde estão as cuecas dos famosos que vão pro leilão? Eu tô achando que isso tá cheirando muito mal, sabia? Ah, boli com cueca usada, dá nisso, dona Carlota. Agora vá atrás de Gogó, que é ele que tá tomando puta delas. Vou, eu vou. Tenho nada a ver com isso. Tô indo. Ô, 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 Cornin, não fica assim não. Tá bom? Não fica assim não. Eu sei que você tá abalado psiricologicamente, mas não fica assim não. Você só perdeu um round. A guerra você não perdeu, parceiro. A luta, tu não perdeu. Daqui a pouco ela vai enjoar dele, vai esquecer ele. Enjoar o que eu tô falando, Gogó. Se eu pegar esse cara, eu arrebento ele. Tu arrebenta mesmo? Arrebento ele. Tu vai pegar ele firme? Eu pego ele firme. Vai dar até sai sangue? Não, não, não. Isso. Eu boto ferro em tu, parceiro. Eu só preciso fazer uma pergunta antes. O quê? O que você vai querer que eu escreva ali naquela praquinha no cemitério, na tua... Carpó. Eu parava de fugir. Se pudesse, eu parava de fugir. Se pudesse, eu parava de fugir. Mas caramba, eu queria me dar pau. Alô, meu lutador delicioso. Olha só, hoje a gente não vai ter aquele combate. É, meu amor, porque vai rolar um fight aqui que eu não vou perder por nada nesse... Desligou na minha cara, nocauteou. Não. Escovinha. Escovinha, a gente tem que trocar as cuecas todinha, parceiro. Presta atenção. Tem que ser cueca de gente famosa. Arruma o máximo que você puder arrumar. Gente famosa, hein? Desce comigo, rapá. Você me pede. Ai, ai. Ih, olha aí. Gogó, toma vergonha nessa cara. Tu não serve nem pra vender cueca furada. Tu já perdeu a mercadoria, né? Cadê teu socador? Meu socador, querido, pro seu governo, eu posso... Uai! Gente! Seu popô! Seu popô, o quê que o senhor está fazendo aqui? Aqui que é a central de bicos? Deixaram um monte de caco de vidro lá no meu box. Aí eu fui limpar e me cortei. Ah, Gi, dá processo isso, hein? Jesus... Cuidado. Jesus amado do cabelo enrolado, pelo amor de... Quem foi que teve coragem de fazer uma sacanagem dessa com o seu popô? Seu popô, vem cá. Fica à vontade. Paulinho Gogol, a seu disputa. Ai, meu Deus do céu! Cuidado! Olha, cuidado mesmo. Isso aí é machucado de terceiro grau. Se eu fosse o senhor, daná vale um processo.